Rodrigo não teve coragem de dizer pelos compromissos que tem e o Felipe parece que não sabe aonde está. Existe uma parceria público-privada que foi feita dentro do gabinete do prefeito com duas empresas, Odebrecht e Andrade Gutierrez. Rodrigo tem cópia, eu tenho cópia, o prefeito tem cópia. Se o Felipe não sabe é melhor se informar quem está apoiando ele. Eu vou entregar para a imprensa amanhã porque eu evitei que esse projeto, exemplo que houve, com lixo, com ônibus, paga de interói, fosse colocado. Que contempla a construção de vários prédios aqui no centro, shoppings aqui no centro da cidade. E eu tenho a coragem de dizer o seguinte, eu impedi que fosse feito e vou impedir que seja feita qualquer vitalização aqui, se não houver um debate. Então, Rodrigo, nós estamos aqui na OAB para falar a verdade. Você tem um projeto, você sabe que vai ter um projeto, você sabe que vai ter um projeto, e não ser rico. Não dá pra ter um projeto, em outro momento, eu cerro o ciclo, com o apoio de Jorge Nocazel, Hamilton Pitango organizando a tua campanha e bancando. Vamos falar a verdade, porque a Niterói está cansada de 10 anos de atraso de progresso aqui na OAB. E eu fiz vazar um valor, por incrível que pareça, pra não deixar fazer, eu deixei vazar o valor. Aí o número um do Aldebrecht do Estado falou pra mim, você vazou sim, porque eu entreguei pra você com valor, pro Rodrigo com outro e pro Jorge com outro. Obrigado, Rodrigo.